A Universidade Estadual de Maringá prorrogou as inscrições para o vestibular de verão até 19 de novembro. O prazo para pagar a taxa de inscrição também foi estendido e agora vai até o dia 21. O vestibular vai ofertar 892 vagas em mais de 70 cursos de graduação. Para se inscrever é só acessar o site da universidade ou então o app Vestibular UEM. Agora a gente fala de Enem porque os candidatos que faltaram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio que foi realizado no último domingo por problemas logísticos ou então por problemas de saúde que estão previstos no edital podem solicitar a reaplicação da prova. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon que explica melhor isso para a gente. Bom dia, Bia. Explica para a gente então como é que deve ser feito esse pedido. Bom dia, Giovana. Bom dia para todo mundo. Giovana, o pedido deve ser feito pela página do participante entre os dias 11 e 15 de novembro. As solicitações e também a documentação apresentada vão ser analisadas individualmente aí caso a caso pela equipe do INEP. Entre as doenças listadas aí no edital com permissão para a reaplicação da prova estão difiteria, coqueluche, tuberculose e também meningite. Agora quando se trata de problemas logísticos a gente pode falar também de desastres naturais e falta de energia elétrica no local da prova. Os candidatos aí que tiveram problemas relacionados à saúde eles vão precisar anexar um atestado com carimbo, identificação do médico e também identificação da doença. Já os candidatos que continuam aí internados eles precisam anexar a declaração da unidade de saúde. Essa reaplicação das provas do ENEM, Giovana, ela segue aí o mesmo modelo das provas regulares. Ao todo serão 180 questões objetivas de quatro áreas do conhecimento, como linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Agora uma dúvida aí que pode ficar para os candidatos é para esses candidatos justamente que não puderam fazer a prova no domingo passado se eles vão poder fazer a prova neste domingo, nesse segundo dia de provas do ENEM marcado para o dia 10 de dezembro. Então a resposta é que se o problema foi logístico, o candidato ele pode sim e deve comparecer ao segundo domingo de provas do ENEM nesse dia 10 de novembro e aí ele vai fazer a reaplicação da primeira etapa no dia 10 de dezembro. Então se ocorreu algum problema logístico aí, falta de energia na prova, o candidato não pôde fazer a prova do primeiro dia, ele faz a prova neste domingo e aí vai reaplicar a primeira prova no dia 10 de dezembro. Agora nos casos de problemas de saúde os candidatos podem ficar tranquilos e se recuperar plenamente e aí eles vão fazer as provas do primeiro e também do segundo dia do ENEM nos dias 10 e 11 de dezembro. Isso é claro se as solicitações forem aceitas pelo INEP. E por fim o resultado tanto das provas regulares como também das provas de reaplicação serão divulgados aí no dia 13 de janeiro de 2025. Então candidatos aí que disputam o ENEM, fiquem atentos às datas, aos prazos. Se não pôde aí comparecer no domingo passado por motivos de saúde ou também por questões logísticas, você tem de 11 a 15 de novembro para entrar ali na página do participante e fazer a sua solicitação de reaplicação da prova. Giovana, de volta com você. Obrigada Beatriz pelas informações, então tem que ficar de olho no calendário, né gente? Não perder a oportunidade.